A Paraíba inteira está chocada com mais uma tragédia nas imediações de Guarabira, na cidade de Belém, onde ontem... Onde ontem, Gabigol, pode deixar, Gabigol? Onde ontem, o secretário de comunicação da cidade, o Alberto Nóbrega, de 38 anos, matou a ex-mulher, a senhora Raíssa, de 19 anos, e logo em seguida tirou a vida. É mais um caso triste, jamais eu queria contar essa história, jamais nós queremos contar isso, mas infelizmente são coisas da vida que nós mostramos para reforçar o nosso compromisso de invocar a Deus. Eu estou ao vivo com Diego Lima. Diego, bom dia, meu filho. Tragédia, uma cidade inteira em luto. Infelizmente, com essa tragédia, silêncio nas ruas, fala muito sobre o luto que as pessoas estão. Bom dia, Diego. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. É um bom dia a você, Bruno Pereira. Bom dia a todos os paraibanos que estão acompanhando o Tribuna Livre. Olha, eu estou aqui, exatamente na rua Pedro Jacó, aqui na cidade de Belém, que fica a 130 quilômetros da capital João Pessoa, aqui no Agreste, da Paraíba. Nós saímos logo cedinho, geralmente aqui na cidade as pessoas acordam cedo, mas hoje as pessoas resolveram um silêncio, resolveram levantar mais tarde, porque toda a cidade de Belém está chocada com essa tragédia, né? Um crime bárbaro, um femicídio, em seguida um suicídio, que chocou toda a população paraibana, principalmente essa pequena cidade. Um fato, Bruno, que chamou a atenção é que o rapaz, um jovem, foi vereador aqui de 38 anos, o Betinho Barros, atualmente ele estava no cargo de secretário de comunicação e ouvidor do município. Ele era casado com Catiele, a Raíssa Catiele, de apenas 19 anos. Já tinha uma filhinha com ela, eles estavam em processo de separação. E ontem, no surto psicótico, o Betinho Barros veio até aqui, essa casa aqui, olha, aqui é um prédio, eles estavam em um apartamento, mostra aqui, número 67, aqui na rua Pedro Jacó. Quem mora aqui? Quem mora aqui é a mãe de Raíssa Catiele, a ex-sogra do Betinho Barros. Exatamente isso, eles estavam em processo de separação. E ontem à noite, por volta das 6 horas da noite, Betinho veio aqui, entrou, pegou um revólver, deu um tiro na cabeça de Raíssa Catiele, esse tiro mortal, e deu outro tiro em sua cabeça, também mortal. Um detalhe que chamou a atenção, Bruno, foi que quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi foi esse medicamento aqui, de uso controlado para pessoas que estão em depressão, pessoas que estão em surto, remédio de ansiedade, Alprazolam estava aqui, eu não sei se foi o Betinho que tomou vários comprimidos, estava em surto, mas estava aqui esse medicamento por coincidência, inclusive me falaram que ele estava em tratamento psiquiátrico, eles têm um filhinho, um bebezinho, e essa tragédia aqui que chocou toda a população. A população está aqui, mostra ali todo mundo assustado, um silêncio total nas ruas aqui, a rua Pedro Jacó, aqui em Belém, é um silêncio total, as pessoas preferem não comentar porque está todo mundo chocado. Encontrei um amigo aqui mais cedo, olha a marca aqui, onde isolou o corpo ontem à noite, o corpo foi levado para o IML, aqui da cidade de Guarabira, que fica a 20 quilômetros aqui de Belém, não se tem ainda a previsão de liberação dos corpos, o homicídio, aliás o feminicídio, esse suicídio ocorreu por volta das 6 horas da noite, os corpos foram levados para Guarabira por volta das 9, 9 e meia, e aí não se tem informações ainda do horário que será liberado o corpo. Eu estou tentando contar também com o delegado doutor Luciano Soares, que é o superintendente da 4ª Regional aqui de Polícia Civil, aqui da cidade de Guarabira, que cuida dessa região. Eu conversei ontem à noite por telefone com o vereador Everton Gama, que disse que o Betinho Barros já tinha tido o primeiro divórcio, foi casado, se divorciou e recentemente casou com a Raíssa Catiel, tiveram um filhinho, mas eles estavam nesse processo de separação. Inclusive, ele é filho de uma ex-vice-prefeita, a Betânia, que foi vice-prefeita aqui da cidade de Belém, na gestão anterior de Edgar Gama, ou seja, uma cidade completamente de luto, porque o Betinho é de uma família tradicional aqui da cidade, de uma família de político. O próprio foi vereador aqui na cidade de Belém, enquanto sua mãe era vice-prefeita no período de 2016 até 2020. Portanto, aí, um crime, não deixa de ser um crime, né, apesar de um suicídio, crime, porque houve o crime, primeiro houve o feminicídio, para que em seguida houvesse o suicídio. As pessoas ainda estão sem entender como é que Betinho cometeu tamanha insanidade. Uma insanidade que tirou a vida de uma jovem de apenas 19 anos. E uma insanidade que fez com que ele tirasse sua própria vida. O jovem com apenas 38 anos, todo um futuro pela frente. a sua namorada, a sua esposa, na verdade, né, que estava em processo de separação de apenas 19 anos. Olha o silêncio nas ruas, as pessoas ainda procurando entender por que Betinho cometeu tamanha insanidade. Um silêncio total aqui na tranquila cidade de Belém, que está chocada com isso. Os vizinhos também buscando entender a que morava a sua sogra. Eles já estavam em processo de separação. Um fato muito triste, né, uma tristeza. Uma coisa que chocou toda a cidade, né, irmão? É, moço. A senhora conhecia a jovem? Não, não conheci nenhum dos dois, não. Só a mãe? Nem ninguém, eu não conheci. Não conhecia ninguém mais, mora nessa? Não, quem mora é minha neta ali, sim. Está todo mundo assustado na cidade? É verdade. Uma tragédia, né? É verdade. Só Deus e mais quem, né? Só Deus. Muitas coisas. Eu estava assistindo a embate, que eu gosto de assistir. Toda noite eu assisto o bato. Aí foi na hora que falou na Paraíba, aí falou aqui em Belém, e eu escutei. Muito triste, portanto, aí. As pessoas tinham uma senhora ali, uma tristeza muito grande, né? Uma jovem, um jovem também, né? Na mão da gente, uma coisa dessa, como a gente viu ontem, né? Dois jovens. Dois jovens. A senhora conhecia ela? Eu conhecia, ela morava aqui perto da gente, a gente conhecia. A sogra? Conhecia. A sogra está muito abalada, a sogra ali, a mãe dela. Está, está, muito abalada. A senhora ouviu os títulos? Não. A gente não ouviu nada. E tudo lá dentro? Tudo lá dentro. Ninguém ouviu nada, nada, nada. Quando saiu já estava o desespero na rua? A mãe dela saiu louca no meio de a rua, os gritos. A gente ficou com um jeito que ninguém aguentou, né? Nunca aconteceu um negócio desse aqui na cidade? Aqui a gente nunca viu um negócio desse, a gente nunca viu na vida da gente. Foi triste. Dois jovens? Dois jovens. E deixou duas criancinhas ela. Ela tinha duas criancinhas dele? Duas criancinhas, não, só tinha uma dele. Ela é jovem, 19 anos. Ela é belíssima, né? Tudo pela frente, ela tinha tudo pela frente, porque ela é muito nova, né? É. A gente ficou tudo chocado, porque nunca a gente viu uma coisa dessa acontecendo, né? Você sabe sobre velório, que horas o corpo se comentou alguma coisa? É. Saíram todo mundo da família dela, né? Agora a beira a gente não sabe. Para resolver a questão do funérico. É, ninguém sabe. Ela foi para a casa da família, ninguém sabe, né? Eu grotei que a senhora se emocionou com a tragédia. Todo mundo, todo mundo. Ninguém aguentou aqui na rua, quando a gente viu. Quando ela chegou, que viu a situação, ninguém aguentou. Muito triste. Obrigado. Portanto, aí, Bruno, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de... A cidade, a rua, a gente está em choque. Mostra o pessoal ali também, acompanhando a gente aqui. A cidade, Bruno Pereira, Paraíba, em choque com essa tragédia que já repercute em todo o país. É com você, Bruno. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Você ouviu, pessoal, Diego Lima permanece lá ao vivo, direto da cidade de Belém. Ele entra em instantes conosco. Minha gente, vejam só essa imagem aqui. Coloca essa outra imagem aqui. Como a... Isso aqui é exatamente na rua onde aconteceu o crime em seguida do suicídio. Olha só a quantidade de gente na pequena cidade de Belém. Belém é uma cidade que fica nas mediações da cidade de Guarabira, que tem a sua população de aproximadamente 16 mil habitantes. É uma cidade pacata, tranquila, que infelizmente, na sua história, tem agora mais um capítulo ruim de uma grande tragédia. Muito se discute sobre a questão da ampliação da lei. Muito se discute sobre a questão da ampliação das medidas protetivas, né? De o homem não poder permanecer ou se aproximar da mulher que está ali em situação de perigo. Mas exatamente nesse caso ele tem que abrir uma discussão sobre o comportamento do homem, porque aqui já havia uma medida protetiva decretada pela justiça. Eu estou agora ao vivo com o doutor Luciano Soares. Doutor Luciano, bom dia. Obrigado pela gentileza de nos atender logo cedo. Infelizmente, mais um caso. Mas é um caso que já havia uma medida protetiva decretada pela justiça, graças à solicitação da vítima, né? Bom dia, doutor. Bom dia, Bruno Pereira. Bom dia a toda a população que nos acompanha. Com você, falou muito bem. É um crime que chocou a cidade de Belém, mas também todo o brejo paraibano. A forma com que houve o desenlace dessa ação criminosa e nefasta. A vítima havia comparecido à delegacia de polícia na central de polícia de Guarabira, especificamente à delegacia de atendimento à mulher, no último dia 13, quarta-feira da semana passada. No final da tarde, foi atendido e, por ocasião do registro da ocorrência, retratou que estava sendo vítima de ameaças por parte do seu ex-companheiro, o Alberto Nóbrega. Inclusive, apresentou mensagens, imagens de mensagens do WhatsApp, no qual o mesmo relatava que estava vendendo os móveis da residência, os utensílios, para comprar uma arma de fogo, pois a intenção era de matá-la caso é que não retornasse ao lar. O delegado de polícia, a equipe, dentro das novas dinâmicas estabelecidas pela lei Marenda Penha, de imediato fizeram contato com o agressor e o informou categoricamente que ele estava proibido de se aproximar da vítima e que as medidas judiciais estavam sendo adotadas de imediato e, caso este se aproximasse, seria decretada sua prisão preventiva. O delegado, no mesmo dia, ou seja, no dia 13, logo após atender esta vítima, eletronicamente solicitou, a partir de uma representação de adoção de medidas protetivas de urgência. O procedimento foi distribuído para a segunda vara mista de Guarabira e, no dia seguinte, dia 14, a doutora Flávia, juíza titulada segunda vara de Guarabira, com o parecido do Ministério Público, rapidamente decidiu pela concessão da medida protetiva de urgência. Dentro dos ditames dessas medidas, Foram determinados o distanciamento do acusado, do agressor, em 200 metros da vítima, estava vedado, ou seja, proibido, de permanecer no imóvel onde coabitavam o casal ou mesmo onde ela estaria coabitando naquele momento. Vale ressaltar que a vítima, quando registrou a ocorrência em Guarabira, declarou que a doravante estava residindo na casa da avó, na cidade de Guarabira, razão pela qual estava na casa da delegacia de Guarabira e não na delegacia de Belém. Desse modo, as medidas foram adotadas e, dois dias após, ou seja, por volta da sexta-feira, a vítima retornou da delegacia, haja vista que havia esquecido a identidade dela. E, naquela ocasião, declarou aos nossos investigadores de que a medida pro ativo de urgência, o oficial de justiça já havia procurado a mesma e o agressor, notificando-os da decisão judicial, das medidas que foram impostas pelo Poder Judiciário. Ocorre, fomos pegos de surpresa, Dona Pereira, pelo fato da vítima ter sido gravemente atingida por um espalho de arma de fogo no interior da residência da sua mãe, na cidade de Belém. Ou seja, a vítima havia se deslocado da cidade de Guarabira, onde, então, estava sob o manto de uma determinação judicial, e fora para a cidade onde estava o agressor. Queremos saber agora as circunstâncias da chegada desse agressor e sobre a existência ou não de familiares na residência do imóvel, no local onde estava a vítima, o que ainda não foi possível em razão da comoção dos familiares que ali se encontravam. O fato é que, infelizmente, o agressor, logo após atingir a vítima, Raíssa Ketlin, com diversos disparos de arma de fogo, acabou tirando a própria vida. Doutor Luciano, eu gostaria de perguntar ao senhor pela sua expertise policial, pelo seu tempo de carreira, muitas vezes as pessoas, tem muita gente que fala, não, só a medida protetiva resolve, ou então somente a prisão resolve. Está claro que nós precisamos avançar mais sobre esse tema, que só a medida protetiva, ou até mesmo somente a prisão, não resolve, porque o camarada um dia vai sair. O senhor tem percebido isso dentro da atividade policial que o senhor exerce diariamente? Sim. É necessário que se faça um reestudo sobre a amplitude do que chega a ser o crime de ameaça. A tipicidade dessa conduta, ela apresenta também as suas nuances. A legislação estabelece uma pena baixa para o crime de ameaça. Porém, é um crime que é muito sutil. Porque se o cidadão X diz ao outro assim, vou lhe matar, possa ser que apenas pela emoção naquele momento, ele tenha dito que ia matar aquela pessoa. uma pessoa que até então sem motivos aparentes, não demonstrasse violência. E de repente, naquele momento, disse que ia matar uma pessoa. Estou falando um caso hipotético, não de violência doméstica. Essa pessoa poderia representar pelo crime de ameaça que iria resultar no TCO de ameaça. Mas nós vamos verificar agora na questão da Lei Maria da Penha. Nós temos verificado com frequência que muitas dessas ameaças, quando não participam de uma tentativa de homicídio, ocorre a consumação. Então, é por demais complexos. Há um trabalho intenso da rede da qual estamos participando aqui na região do Brejo, da rede de proteção à mulher, de treinamento dos policiais, de capacitação. Existe na cidade de Guarabira a Patrulha Maria da Penha que atua diligentemente. Então, como eu disse, essa investigação está na fase inicial. Gostaria muito de saber e vamos descobrir as razões pela qual a vítima saiu da cidade de Guarabira e se deslocou a cidade de Belém. Saber se ela fez contato com a Patrulha Maria da Penha, nesse sentido. E, sobretudo, as circunstâncias em que ele foi ao encontro da vítima dentro do imóvel da sogra, no caso, da genitora da vítima. Então, são situações que nós vamos montar esse quebra-cabeça, mas, sobretudo, Bruno, eu gostaria de dizer que temos trabalhado massivamente aqui na região no sentido de que violentarmos e massificarmos com os nossos policiais de encontro que tão logo cheguem demandas, principalmente dessa natureza de violência doméstica, que imediatamente represente, como foi o caso, pela noção da medida protetiva. E não apenas isso, mantenham o contato com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, no sentido de agilizar, pois nós sabemos muito bem que há uma gama de procedimentos que caem nas mesas dos magistrados e do Ministério Público. Contudo, evidencio mais uma vez, a diligência, ou seja, a Polícia Civil agiu rapidamente no mesmo dia que o boletim de ocorrência representou pela medida protetiva, o doutor Basílio estava no plantão e foi feito isso, o delegado Basílio, e no dia seguinte, diligentemente também, agilmente, o Ministério Público e, finalmente, a juíza, a doutora Flávia, expediu a decisão judicial de medida protetiva de urgência. Doutor Luciano, se pode finalizar, desculpa, pode finalizar, pode ficar à vontade para concluir, desculpa. Infelizmente, Bruto Pereira, tivemos esse resultado nefasto, o acusado, pelas mensagens, se mostrava bastante desequilibrado, emocionalmente, não aceitava a separação e estamos vendo aí uma situação que não gostaríamos de ver nesse dia de manhã de sexta-feira. muito obrigado, doutor Luciano, pela atenção e a gentileza conosco em atender a imprensa logo cedo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, infelizmente, para narrar mais um fato triste na história da nossa Paraíba. Deus abençoe Deus abençoe ao senhor e à sua equipe. Muito obrigado, a Polícia Civil permanece à disposição. É, minha gente, vocês viram aí a fala do doutor Luciano Soares trazendo os detalhes que já havia, a moça já havia procurado a polícia, já havia denunciado o Betinho, já havia medida protetiva que ele não podia se aproximar. O problema está aqui, o problema está aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, o camarada colocou na cabeça de fazer uma besteira dessa somente o lado de cima para tirar ou um tratamento muito forte, muito forte. O grande problema é que existem homens que entram em relacionamentos que adoecem, estão com a alma ferida, estão em alerta e não aceitam pedir ajuda, não aceitam um tratamento, não aceitam de forma alguma que alguém fale isso não é normal você pensar que a mulher é um objeto que você manda. Eu sempre digo que o homem ele tem que ter a capacidade de conquista, aquilo que ele quer ele tem que ir atrás, ele tem que demonstrar seus sentimentos, é verdade. Se ele errar tem que tentar contornar um erro, mas jamais ele pode ser um camarada que não respeite o limite e a liberdade da mulher quando ela não quer mais. A gente precisa usar a capacidade de argumento, a capacidade de conquista, mas não deu amigo, é tocar o barco e pronto. Ah, mas eu não estou conseguindo, eu não estou bem, eu estou sem comer, eu não estou conseguindo trabalhar, peça ajuda. Peça ajuda, não vai ficar colocando coisa na sua mente, colocando coisa na sua mente, porque uma vez colocando amigo, não tem lei no mundo que tire. Cara, eita, mas são 50 anos de cadeia para quem matar, pode ser 100, se ele botar na cabeça de fazer, não tem um policial toda hora para estar lá dentro da casa protegendo a mulher. É preciso tratar isso daqui também, a saúde mental, porque não é somente cadeia que resolve. Eu volto em instantes com o Diego Lima trazendo mais detalhes dessa tragédia, porque...